O grave acidente envolveu este Fiat Uno conduzido por Neiva Fogaça dos Santos, 51 anos e dois caminhões. Os condutores dos caminhões não sofreram ferimentos, mas Neiva morreu no local. Edmar Mesomo, condutor de um dos caminhões, relatou a mecânica do acidente. Segundo ele, o Uno transitava na via sentido a São Lourenço do Oeste e bateu na lateral do primeiro caminhão. Na sequência, com o segundo caminhão, que saiu da pista e capotou. No local, estiveram equipes do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, do SAMU e da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná. O médico socorrista do SAMU constatou a morte no local. Cabo Assis, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o quadro encontrado na área do acidente. Tivemos a informação via 193 que havia tido uma colisão autocaminhão com uma vítima encarcerada. Ao chegarmos aqui, junto com o SAMU, que foi prontamente acionado com sua viatura avançada, constatamos o óbito dessa passageira de 51 anos. Neiva Fogaça era professora e, por vários anos, foi diretora da Escola Municipal José Bonifácio, em Vitorino. Estava aposentada há três meses e passou a lecionar em uma escola de São Lourenço do Oeste para onde estava se dirigindo quando se envolveu no acidente em que perdeu a sua vida.